Rock Tattoos de volta aqui no Revolução, trazendo o trabalho do grande Paulo, que está aqui fazendo mais um grande trabalho. No outro Paulo, vou começar diferente. Quero começar com você, que o trouxe aqui no estúdio e o que você está fazendo hoje? Eu estou fazendo um cover-up aqui, né? Tampando uma tocha que eu já tinha feito, que eu fiz há muito tempo atrás, aí eu não gostei do trabalho, aí eu estou cobrindo ela. Bacana. Está aí, portanto, uma freehand feita pelo Paulo. Mais uma vez eu dou exatamente a referência do espaço. É um espaço novo aqui na cidade de Uberlândia. Arlindo Teixeira, 129, no bairro Martins. Bacana. Está aí o Paulo Rock Tattoos, trazendo para você todos esses diferenciais que estamos mostrando. Mais uma com a mais reverente interativa cultural da TV de Uberlândia.